Comprei uma, tá pra vaporar com ela, em cima da minha voz rolar com ela, tô loucando Fala aí tropeta igual com vocês, eu já vou tá trazendo um vídeo aqui de como tá fazendo uma capa pro seu canal aí, e mano, minha voz não ficou tão boa aí, porque eu tinha que acabar de acordar, e eu falei, vou fazer vídeo né, porque eu tava acho que uns 3 dias sem postar vídeo, e mano, por isso que minha voz ficou ruim assim né, tava toda roca lá, e é isso mano, espero que vocês gostem do vídeo, é isso, fiquem com o vídeo aí, falou. Bom tropeta, agora eu tô aqui no Pixelab, vou tá deixando o link na descrição aí pra vocês tá baixando, e mano, você vai tá vindo nesse lapizinho aqui, do lado dessa lixeirinha aqui ó, vou apertar no lapizinho de novo aqui embaixo, e vai colocar o nome do seu canal, vou tá colocando o nome do meu canal aqui ó, tgchefinho, aí você vai vir aqui no Azinho, vai procurar a fonte, e se você quiser você pode tá colocando esse daqui ó, meme fonte, aí você vai vir nessas duas pastazinhas aqui ó, uma em cima da outra, e vai colocar transparente, aí você vai vir nesse cartucho, salvar como imagem, e vai salvar na galeria, vai aparecer esses anúncio aí, e não ligando, aí mano, depois você vai vir aqui ó, vai apagar isso aqui, se você quiser, se você tiver Instagram, você pode tá colocando se quiser o nome do seu Instagram aí, vou tá colocando o meu aqui, e mano passa o meu Instagram lá, ela tá me ajudando aí, aí você vai tá fazendo meu procedimento, vai tá salvando a galeria, e é isso, aí você vai colocar se você quiser, você pode tá colocando isso daqui também ó, coloca sei lá, uma frase motivadora aí, não sei, vou tá colocando aqui, desistir nunca, e vai tá salvando aqui de novo, tropeça, daqui é o aplicativo lá que apaga o fundo, eu esqueci de, tinha esqueci de colocar aqui no vídeo, mas eu tô colocando agora aqui pra vocês, e é isso daqui ó, eu vou tá ensinando aqui pra vocês como é que apaga, ou você vai tá selecionando a foto aqui, e vai tá apertando nesse, nesse, aqui ó, e vai tá só botando onde você quer apagar, e vai apertando assim, aí você solta o dedo e vai coisar, aí depois você apertando o dono, isso daqui ó, é meio que tipo assim, aqui é o zero, aqui vai tá tudo normal, aí aqui vai sumir um pouquinho dessas barrinhas aqui, fica sabe, aí aqui você aperta salvar, depois você aperta, aperta finish, ok? Aí o, o fundo já vai tá apagado, mas eu não vou tá pagando aqui o meu, porque, já apaguei, então é isso. Olha pra bem, agora vocês vão tá vindo aqui no PSTOT, vai tá vindo aqui, nessa paisagenzinha aqui ó, e vai tá apertando o documento em branco, aí, aqui você vai colocar, 2048, e aqui embaixo, cê vai colocar 337, aí cê vai tá dando um ok, aí agora mano, cê vai apertar aqui ó, nesse coisinho aqui ó, e vai apertando maisinho, aí cê vai apertar camada de fotos, biblioteca de fotos, e cê vai tá indo no Google, e vai tá selecionando uma imagem que você quiser, pode ser do Free Fire, pode ser de qualquer outro jogo aí, aí cê só vai tá aumentando assim ó, tá aumentando o meu aqui um pouco, e vai tá deixando assim ó, mais ou menos, pronto, vai ficar assim, aí cê vai apertar aqui ó, onde é que eu vou deixar meio preto assim ó, e vai tá selecionando preto e branco, aí cê vai apertar lá de novo, e vai apertar saturação, se você quiser, cê pode deixar em 51, tanto faz, isso daqui, agora cê vai vir aqui de novo, camada de fotos, biblioteca de fotos, e vai tá selecionando a imagem em cima do seu canal, vou tá selecionando a minha aqui ó, aí cê vai tá aumentando um pouquinho assim ó, se o seu já tiver bom, se você achar que tá bom assim de tamanho, cê pode deixar do mesmo jeito, aí cê só vai dar um okzinho, aí agora cê vai vir aqui ó, e vai apertar camada vazia, e mano, o seu provavelmente vai tá aqui, aí cê vai descendo esse de baixo aqui, e vai selecionar esse quadradinho aqui ó, aí agora você vai ter que fazer meio que uma barrinha assim ó, meio pequena, meio grande assim, aí vai tá deixando mais ou menos assim ó, aí vai tá ficando assim, cê vai apertar nesse rezinho aqui ó, do lado da fx, e vai apertar nesse baldinho, aí o seu vai tá ficando branco, cê vai deixar o seu de qualquer coisa que você quiser, e vai tá apertando nesse, vai salvar assim ó, aí agora cê vai vir aqui, e vai apertar duplicar camada, vai tá ficando assim, cê só apertando no rezinho de novo, e apertar em transformação, que no caso é esse daqui ó, esse daqui ó, ok, aí agora cê vai tá vindo aqui ó, vai tá selecionando o nome do seu canal, tá colocando aqui ó, aí você vai tá aumentando o tamanho um pouco assim ó, mais ou menos aqui é assim, ficou bom, aí agora, cê vai vir aqui ó, entre o nome do seu canal, se o nome do seu canal não for separado, aí talvez você não precise fazer isso, se você também não quiser fazer isso, cê não precisa, cê vai apertar aqui na camada de seleção, aí cê vai vir nesse lapizinho assim, com um quadrado em volta, selecionar pixel, vai apertando no rezinho, vai apertando um baldinho, cê pode tá colocando qualquer, qualquer cor aí também, e agora cê vai tá apertando aqui ó, essas duas folhinhas uma em cima da outra, e vai apertar aqui ó, mesclar para baixo, guardão concluído, aí vai ficar mais ou menos aqui assim ó, tá bom. aí agora, cê vai vir aqui ó, vai apertar aqui, e vai tá selecionando, se você quiser pode tá selecionando a mais da 12, aí cê só vai, vai lá no Google, pesquisa assim, é uma imagem assim, e salva, e apaga o fundo dela, no, no, no negocinho, tá deixando aqui assim ó, aí agora você vai vir aqui ó, no lapizinho, seleciona pixel, e, eu vou apertar aqui ó, tá deixando um pouquinho mais menor, como é que ficou esse negócio aqui ó, tá apagando aqui com borracha, também tá aumentando mais, como é que não tá apagando, pronto, aí, agora você pode tá podendo selecionar de novo sua imagem, se o seu não ficar daquele jeito, não tem problema, é que o dele é meio que um enrinho assim, que fica, aí, o meu ficou, aí eu tive que apagar daquele jeito ali, pronto, tá aumentando só mais um pouquinho a 12, pronto, agora sim tá bom, aí, cê vai tá mesclando pra baixo assim ó, aí, as duas imagens vai tá ficando junto, aí cê pode tá arrumando melhor, aí agora mano, cê vai vir aqui ó, e vai tá pegando o, o, isso daqui ó, uma imagem assim ó, a minha, essa frase aqui, esse bordãozinho aqui ó, aí se você quiser tá colocando mais, cê pode tá colocando, eu vou tá colocando mais do meu também aqui depois, e agora cê vai vim aqui, vai apertar, isso não, calma aí, ficou meio ruim, vai tá selecionando a última parte assim ó, aí cê vai tá fazendo aquele mesmo procedimento lá, cê com a camada de seleção, selecionar pixel, e vai tá deixando assim, aí, aí, agora mano, cê vai vir aqui ó, e vai tá selecionando a imagem do Instagram, é só você ir lá no Google, e apagar o fundo, entendeu, aí cê vai tá deixando um pouquinho pequeno assim ó, tá deixando aqui ó, tá deixando aqui ó, nossa mano, tá encolhendo, pronto, tava pegando aqui, e vai tá colocando um pouquinho pra trás, aqui ó, aqui mais ou menos, calma aí, já sumi a 12, aqui mais ou menos tá bom mano, aí mano, não deixa muito pra cá, porque senão vai desaparecer, ok, aí vai aparecer só pro, pra, pra, pra PC, e pra televisão, aí agora cê vai tá selecionando o YouTube também, também, e vai tá deixando mais ou menos do mesmo tamanho, tá deixando aqui, tá deixando mais ou menos aqui, vou tá aumentando também um pouquinho, desse daqui também um pouco, vou aumentar só mais um pouco, aí, ok, tá bom, aí agora mano, cê vai selecionar o nome do seu Instagram, que, que tá aqui ó, no meu, no caso daqui é o meu, aí cê vai selecionar o seu nome, aí, cê só vai deixar aqui assim, pronto, aí se você quiser mano, não é, não é obrigação aqui, só se você quiser mesmo, cê pode tá fazendo isso daqui ó, com a matériação, é aquele mesmo coisa lá, e aí pode tá deixando assim, aí agora cê só vai aqui, me escarpar pra baixo, aí, agora cê vai selecionar o nome do YouTube, do seu canal né, do seu canal do YouTube, e vai tá puxando aqui, tenta deixar do mesmo tamanho, ok, e mano, se você gosta de vídeo assim, deixa o seu like, comenta aí embaixo se você gosta, e se inscreve no canal e ativa o sininho aí também mano, pra tá podendo, o YouTube tá podendo te notificar, ok, aí cê vai tá fazendo a mesma coisa aqui, comenta aí, comenta seleção, seleciona pixel, tá deixando assim, aí cê vai mescar para baixo, pronto, vou tá aumentando só um pouquinho assim ó, vou tá deixando assim, pronto mano, tá ficou legal assim, aí agora cê vai aqui no, aqui de novo, e vai tá pesquisando aí no Google, uma imagem de algum personagem, não sei, aí vai do seu gosto aí mano, isso daqui também, é só se você quiser colocar, eu vou colocar porque, acho que fica mais bonito né, fica muito mais legal assim, tá deixando aqui, vai tá aumentando bem pouquinho assim ó, abaixando quer dizer, vai tá deixando mais ou menos aqui ó, aqui assim, aí mano, pra essa imagem não ficar em cima das letras, cê vai deixar, vai colocar essa imagem lá embaixo, ok, vai tá ficando assim, tenta não colocar aqui, lá embaixo, lá embaixo, tenta deixar mais ou menos, depois do personagem, depois disso daqui ó, ok, aí vai, pra não tá sumindo essa coisa aqui ó, se você colocar lá embaixo, vai tá desaparecendo, aí deixa assim, aí vai tá ficando mais ou menos assim, mano, como eu tinha falado, eu falei que ia colocar mais outra imagem dessa daqui de escrever né, que eu falei aqui, e bora tá colocando aqui, porque pra não ficar tão pouco assim né, velho, que se não ia ficar zoado assim, tá selecionando aqui, bora tá deixando por enquanto aqui assim, vou tá procurando a imagem aqui, até pra me achar isso daqui, deixa eu ver, vou me escalar para baixo, bora ver, aí, pronto, eu achei essa daqui, bora tá colocando mais ou menos aqui assim ó, deixei nunca, ó que força efeita ali, claro, mano, tá selecionando essa daqui agora, tá aumentando um pouquinho o tamanho, e vou tá deixando assim, calma aí, não assim, agora vocês vão tá fazendo aquele mesmo coisinha lá, se você quiser né, aí, escama de seleção, selecionar pixel, não, calma aí, e vai tá colocando aqui ó, pronto, aí agora os negócios ficou tudo assim, ficou bem legal, e agora nós vamos salvar, salvou, aí ó, agora você vai salvar na galeria, e vai apertar em PNG, tropa, não se esquece, tem que deixar em PNG, pronto, vai salvar agora, mano, vocês vão tá vindo aqui ó, um documento em branco, vai tá colocando 2560, vai tá deixando aqui, e aqui, 1440, pronto, vai tá dando ok, aí vai tá ficando assim, mano, você vai pegar isso daqui, e vai selecionar essa imagem aqui, que eu vou tá deixando na descrição aí, pra vocês tá baixando, ok, aí vocês vai baixando, vai colocar ela aqui no PS Touch, aí agora vocês vão selecionar a imagem lá, a imagem lá, da capa né, cadê, tá aqui ó, no caso essa daqui, e vão deixar aqui ó, mais ou menos aqui assim, e mano, vocês tão vendo essas linhazinha branca, velho, é meio que, tipo assim ó, se ela tiver em cima, desses cortezinhos aqui mano, mais ou menos esse daqui ó, não vai aparecer esse daqui no celular mano, mas no PC e na televisão vai aparecer, mas no celular não vai aparecer pra ninguém, ok, então, eu recomendo que vocês deixam mais ou menos aqui assim ó, tá dando só mais uma mentada, pra tá tirando esse branco aqui. Deixa eu ver se aqui tá bom, aqui no meu vai cortar um pouquinho do pedaço do personagem aqui, mais ou menos aqui assim ó, mas não vai ter problema, porque nos outros vai aparecer. Mano, agora você vai vir aqui, e vai apagar essa imagem, e vai selecionar essa imagem aqui de novo mano, vai tá pegando, vai tá colocando aqui ó, e vai tá aumentando assim de tamanho assim ó, quando vocês veem que pegou aqui assim ó, você vai tá dando um concluído, e vai tá apertando duplicar a camada, e vai tá só colocando pra baixo, aí vai tá ficando assim, velho, vocês vão apertar, vai salvar, agora, espera salvar aí, aperta aqui, salvar na galeria, seleciona a imagem, e aperta em PNG, aí vai tá salvando, pronto, bom mano, agora vocês vão vir aqui ó, no Zasharge, eu acho que é assim que se fala, e vão tá procurando aqui, Pictures, aí se eu entrar aqui no PS, PS Touch né, que tá escrito aqui PSC 2019, e, vocês vão tá adicionando, vai tá segurando a foto, que é aquela lá, e vai apertar aqui nesse lapisinho, e vai renomear, e vai apagar aqui, e vai colocar meu banner, pro YouTube tá reconhecendo, calmei, pronto, aí você vai dar um OK, e já tá pronto, você já pode colocar lá no YouTube, e mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, pra tá ajudando aí, que esse vídeo aqui demorou, foi demorado, deu 15 minutos, ou até mais, não sei, e vai dar muito mais do que eu tô falando agora né, e mano, deixa o seu like, se inscreve aí, pra tá podendo me ajudar mano, por favor, divulga aí com a pessoa que você conhece, que também quer aprender aí, ok, e é isso, falou. Tchau, tchau.